O que era a solução se tornou motivo de dor de cabeça em São Carlos. Um ponto regular de descarte está completamente lotado e gera transtornos. Ao vivo, Murilo Molinari vai mostrar pra gente essa situação. Oi, Murilo, boa noite. Oi, Zanuelo, boa noite. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Clube. Realmente, os moradores aqui do bairro São Carlos 8 estão pedindo ajuda para a limpeza pública. Há um terreno aqui nesse bairro, bem na avenida principal, que é a Capitão Luiz Brandão. Um terreno está acumulando muito lixo, muito entulho, tem até móveis velhos. E os moradores aqui estão fazendo esse alerta, já que o local aqui neste bairro tem moradores com caso de dengue. E eles pedem esta limpeza aqui, que daqui a pouco o Fábio vai mostrar toda essa sujeira. Eu vou conversar aqui com o Wilson, morador do bairro. Wilson, vocês estão pedindo socorro aqui, né? Porque esse lixo já está há um bom tempo aqui e a prefeitura não vem fazer essa limpeza, né? Boa noite. Boa noite. Infelizmente, eles vêm, o que acontece? Acumula, a máquina vem e empurra o entulho para o local, mas realmente não acontece a limpeza, que é para acontecer diariamente. Então, hoje nós corremos o risco de dengue. Você pode até, como eu estava filmando aí, tem muito entulho. Observando aqui, você vê que o entulho já está tomando conta da rua. Então, o morador pede para que a prefeitura faça a limpeza diariamente, porque infelizmente ele vem. Só empurra, você vê ali que tem um certo entulho que está acumulando ali. Ele vem, empurra o entulho e já esquece. Ok, Wilson, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal da Clube. Esta é a reclamação aqui dos moradores que pedem essa limpeza. E nós recebemos uma informação de última hora, agora vinda da prefeitura, que amanhã está programado para que a equipe venha aqui fazer essa limpeza. Eu volto com você no estúdio, Zanuelo. Obrigado, Murilo. Ao vivo de São Carlos, também o Wilson aí do bairro São Carlos 8.